A gente é vivo lá fora e de lima eu tenho forte Mas nem a amizade hoje impede a sua morte É tipo isso mano, pode pá, é no combate Eu mato meu amigo, tô jogando free fire É tipo isso mano, pode pá, calma Cê sabe meu mano que é que eu rima com a alma É tipo isso pá, free fire eu mato com a alma Não rima com calma, cê vai é morrer pro karma É tipo isso mano, pode pá É rima com métrica que você não vai alcançar Não vai alcançar meu mano, é o alcance Depois dessa derrota cê vai é pedir revanche E aí, cê tá ligado aí no combate Eu chego meu mano it de chavo nesse ataque Direito de resposta grego do outro lado Fala DJ Mano, nós é amigo, mas nem se entende Hoje eu vim aqui pra te matar Não vim pra ser seu best friend Vai vendo que o bagulho é louco na sessão Veja como eu te mato, eu uso as rima com coração Meu chapa, cê tá ligado que o bagulho é louco E agora eu até lembrei que você vai tomar pipoco Fala de jogo, isso aqui não é computador É batalha de rima, te pata e fica computador Na moral, cê tá ligado, é trocadilho Por isso que agora eu armo em gato com gatilho Meu chapa, cê tá ligado que a zima em brasa Apanha na rua, vai apanhar de novo em casa Moro, cê tá ligado que cê apanha Hoje sua cabeça veio a presente pra minha mãe Vamos lá, vamos lá, vamos lá Esse aqui é o Santoro Novamente já tá acostumado de novo a tomar o couro Meu chapa, cê sabe que eu vou fumar um cigarro Te mato, depois eu ir embora dirigindo o seu carro Cê tá ligado, bagulho é louco E veja como agora você vai tomar pipoco Porque nessa batalha eu acho que você deu pala Eu te mato e depois eu vou dar fuga com João Paula, cê tá entendendo? Bagulho é louco, então vê se entende Porque o bagulho é louco e só rap não rende Mas na verdade, pode crer, eu falo pro cê Pode ir pra que eu pedi pra vir aqui com você Mas se liga que a verdade vem à tona Eu vim contigo, não esquece, amor, te pede carona Eita Vai que vai Fala Não é computador, o Free Fire é de celular E eu queimo essas moléculas a nível celular É tipo isso, mano, pode pá Eu chego na batalha, meu mano Aqui pra emocionar Cê falou que vai me dar de presente pra sua mãe É tipo isso, mano, no Flow me acompanha É porque eu chego agora e te mato no momento Feliz dia das mães e depois dos sentimentos É tipo isso, mano, pode pá É simplório, eu já levo a flor pra deixar no velório Aí cê sabe que a plateia tu não emociona Cê tá muito folgadinho, não vou tirar carona